Toma um presente do Ceará, João Paulo Silva, anunciou nesta segunda-feira, 17 de abril, a sua nova diretoria executiva. Muito mais do que uns nomes, porque a gente poucos conhece, são pessoas ligadas, obviamente, ao João Paulo, e isso é perfeitamente entendido. Ele assumiu um cargo de presidente do clube, ele vai colocar, obviamente, pessoas em que ele conhece e, principalmente, pessoas que ele confia. Então, são pessoas, dirigentes, conselheiros, amigos dele, que ele conhece e, obviamente, que tem competência. Achar que o João Paulo vai colocar alguma pessoa baseada apenas na amizade é brincar com a burrice de alguém. Não tem a menor noção disso. João Paulo vai colocar pessoas que, obviamente, ele conhece, pessoas que ele tem confiança, mas que tenham competência. É o nome dele que está em jogo. João Paulo sabe, ele tem uma oportunidade enorme na vida dele de não apenas fazer um mandato tampão, que ele está substituindo o Robson de Castro até 2024, para, obviamente, ele querer uma reeleição. Então, assim, eu acho que é injusto fazer qualquer crítica relacionada à diretoria executiva. Acho que o João Paulo tem todo o direito de escolher quem ele acha que é competente e quem ele tem confiança. Ele manteve, eu acho que, o Ceará, obviamente, todo mundo está preocupado com o departamento de futebol e com a ideia do time conseguir, novamente, um acesso para voltar à Série A do Brasileiro. Ele manteve o Albeci. Ele não mexe na estrutura do futebol, né? Que ele mantém o Albeci junho como diretor de futebol. Juliano Camargo segue lá como executivo. E tem o PC Guzmão na coordenadoria. Eu acho que isso ele deixa. Na base, ele manteve o Israel Portela. É o Israel que fica lá na base. Então, esses dois pilares do time, do clube, ele mantém. Obviamente, o financeiro, ele chamou alguém que ele conhece muito bem e tal. Assim como do administrativo e tal. Manteve alguns outros nomes, como o Veridiano, Afonso Lobo, Pedro Macurunga. Desculpa. Mas isso, eu acho que fica um pouco de lado no principal motivo da escolha dos novos diretores, que são pessoas competentes e amigas dele e que ele tem confiança. Dito isso, eu acho que durante a coletiva a gente fez questão, não somente eu, mas como o Bruno também, lá do Volzão Cast, o Rodrigo do canal do Volzão, junto com a Livinha. Eles fizeram questionamentos sobre transparência, sobre o novo trabalho dele, o que se esperar, sobre títulos. E o João Paulo, foi até meu questionamento, ele fala muito de transparência, de melhorar a comunicação do clube, que faltou, e realmente faltou ano passado, foi até meu questionamento isso. O que acontecia dentro do clube, a gente sabia, as denúncias que eram, que saiam com o doutor Elpídio, que todo mundo conhece, que se soltou nos grupos de zap, em canais relacionados à torcida do Ceará. Então é preciso que ele venha ao público explicar o que é a transparência. Ele disse que está aberto ao público, disse que está aberto à imprensa, para tirar qualquer dúvida. Disse que se acontecer com essas denúncias, vai responder. Ele fala que muitas denúncias, muitas coisas, foram muitas mentiras. E que devido, obviamente, era o Robson que era o presidente, então ele deixou que o Robson, como não a política do Robson é diferente da dele, ele não quis se meter. E na dele, sim, ele vai responder e vai falar. Então, vamos acreditar que seja realmente uma gestão transparente, ele deve lançar próxima semana o balanço de 2022, aí nós vamos saber o tamanho do rombo que é que está, como é que está o Ceará hoje em dia, porque entendo, o que saiu anteriormente foi o projeto, foi a previsão de orçamento para esse ano de 2023. Nós vamos saber, com o balanço, o que aconteceu ano passado. Quanto foi o rombo, quanto o time apurou, quanto o time gastou, como é que foi todo esse trabalho, gastou com contratação, o que foi que gastou no futebol, o que teve de receita no futebol. Nós vamos saber disso. Ele vai divulgar próxima semana, segunda-feira, a reunião do Conselho para aprovação. Na terça-feira, ele disse que acredita que já consegue divulgar tudo isso. E aí nós vamos saber e vamos, obviamente, questioná-lo para saber por que aconteceu isso e como isso tem impacto para 2023. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal para a gente continuar produzindo mais esses vídeos dentro dos clubes para poder falar, questionar, representar, não só o torcedor, mas principalmente um trabalho independente que a gente possa ter liberdade para perguntar, questionar e saber o que é que realmente acontece. não somente no Ceará, mas nos clubes cearesses. Até a próxima, gente. Um abraço.